É preciso lutar friamente! Eleve-se ao máximo! Meu Cosmo! Esse pequeno Cosmo não vai conseguir me derrotar! É hora de levar ao máximo! Esse é meu Cosmo! Round 1! Lutem! Toma isso! Droga! Muito bem! Execução ao hora! Que medo! Execução ao hora! Droga! Começa! Desperda azul! Execução ao hora! Um círculo de gelo! Isso! É frio demais pra você! Droga! Isso é tudo? Muito lento! Que correnta! Skiffe de gelo! Toma isso! De gelo! Droga! Toma isso! Não! Round 2! Lutem! Comenta! Muito lento! insal festival! Tores! Execução ao hora! Por milhão! De perda azul! Está aberto! Toma isso! Execução ao hora! Não! Tira! Esta perto! Isto é tudo? Esta perto! Se do chelo! Fala isso! Executá-lo! Fala isso! Está perto! Está perto! Skippe de gelo! Vencedor! Sentiu isso? A essência da minha força congelante! Isso foi próximo do Zero Absoluto!